E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TulisHackers E dessa vez, com a parte 7 do nosso detonado de Dino Crisis 2 no level hard, isso mesmo No difícil, beleza pessoal, na última parte, conseguimos sair lá do reator da terceira energia Da fábrica da terceira energia, e vamos aqui entrar em Edward C. para encontrarmos Dave A partir desse ponto pessoal, vocês são obrigados, é uma dica, vocês são obrigados A gente precisa ter essa proteção aqui que eu comprei para o Dino e para a Regina Que é o Light 8 Armor, vocês são obrigados porque sem eles aqui vocês não vão sobreviver Por muito tempo, porque os bichos vão tirar muito dano mesmo Então é o item que vocês tem que dar maior prioridade E outro item é a Chain Mine, que eu já comprei A Chain Mine, ela vai abrir umas pedras que vai ter a seguir, que a gente não vai poder passar Então é obrigatório E vamos aqui por esse caminho aqui, porque eu quero ganhar uns pontinhos aqui nesse Alossauros Picar fogo nele, como sempre, picar fogo nele, picar fogo nele Não dá espaço, não dá espaço, porque não ele vai te poder Aí você já viu Olha lá, estou cercando ele Você não vai, você não vai fazer nada Alossauros Você vai ficar só assistindo sua morte de perto Olha lá, só foguinho nele Ele vai morrer 4.340 pontos Sem dano, você vai ganhar o dobro No Damage Evidente Ainda não dá pra comprar a Solid Cannon, que é a arma que eu queria Vamos recarregar a Framelaut, que ela vai ser uma arma importante aqui Vambora Obrigado pelos pontos Alossauro Vai ser muito precioso os seus pontos Acho que vamos ganhar mais ou menos em torno de 4.000 De 4.000 a 8.000 pontos, né Já que não tomamos dano 5.000 10.870 Isso é uma dádiva dos deuses É um ponto que não acaba mais Esse dinossauro vermelho São muito mais resistentes que os Velociraptors comuns Fiquem ligeiros, pessoal Porque eles tiram dano demais É dano pra cacete Nossa, eu tenho um counter aqui lindo Eu tinha um na minha frente e outro nas minhas costas É muita cagada Já era Vamos aqui, vai ter mais dinossauro Aqui um dinofile Beleza, deixa o dinofile aí Pica fogo nesse dinossauro Ah, rapaz Foguinho Ajuda demais aqui E nos transevia Esse dinossauro aqui, pessoal Ele é um tanque de guerra Porque Nenhuma arma surte efeito nele Ao menos que você Nossa Peguei os três aqui É... Deixa eu só passar essa parte aqui Que eu já explico Só dando counter Só dando counter Agora vou ganhar os pontos Beleza Vou ganhar um combo aqui agora Conseguimos aqui chegar Vamos usar o facão do Dylan aqui Beleza Aquele Innos transevia É um dinossauro muito resistente Mas muito aí No damage Consegui mais Muito bem Então a gente é obrigado a comprar esse item O Chain Mine O que o Chain Mine faz? Ele destrói umas pedras lá Um pouquinho mais pra frente Aqui do jogo Que eu vou chegar já no ponto Uma caverna Vai ter umas pedras lá na caverna Que elas bloqueiam o nosso caminho E nós vamos ter que comprar esse item Somos obrigados a comprar E além disso Eles tem uma outra função Que eles tem a função De tombar o Innos transevia Pra gente poder atirar na barriga dele Que é o ponto fraco dele Entendeu? Então por isso é indispensável Esses dois itens nessa parte A Chain Mine E o Light Eight Armor Beleza Aqui vamos encontrar Aqui uma marca Aqui do Dave Que o Dylan vai falar Que é a marca do Dave Isso aí é pra indicar Que ele passou por aqui Regine e Dylan Vão se Se separar Temos aqui até um barco Será que seria esse o barco Que o Dylan chegou aqui? Não sei Porque ele estava de licor Eles tinham Vários Vários Veículos No começo do jogo Carro Helicóptero Enfim Um monte de coisa Bazuca Nunca A gente não vai saber Por enquanto Como esse cara chegou aqui Caramba Esses dinossaurinhos Muito chatos Ouvir Raptors Nossa velho Por pouco Eu não tomei dano Nossa O bicho veio na voadora Do Liu Kang Tá ligado Esse dinossaurinho Aprendeu o golpe Do Liu Kang É evidente Que eu não ia conseguir Desviar Em tão Em tão curto espaço Ali Toma 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 Uma bala pra você Uma bala pra você Uma bala pra você Você já morreu Nossa meu Odeio isso Bem na hora Bem na hora Bem na hora Bicho Toma Toma Uma bala pra você Uma bala pra você Outra bala pra você Bem na hora Nossa Voadora do Liu Kang Deio essa voadora Do Liu Kang Bichinha acerta De longe Ah meu Nas costas Não vale Como é que eu vou saber Que você tá Nas minhas costas Sendo que a câmera Nem também tá mostrando Jogo mentiroso Jogo bonito Como fala MF Jogo bonito Mas aqui Toma Uma bala pra dois Aí sim É bom economizar bala Desse jeito Beleza Chegamos aqui na caverna Pessoal Então essas pedras aqui Elas só são destruídas Com A Chain Mine Deixa eu ver Como é que tá aqui Meu sangue Meus itens Eu tô cheio de itens O sangue agora Não é problema pra mim Eu não vou pegar aquilo lá Não vou gastar bala A Chain Mine E vamos seguir aqui A um encontro com Os Inostranssevia Recomendo você fugir Se você tiver como eu Assim quase sem munição Eu não vou Querer enfrentar eles Aí tá vendo Parece uma morsa Tá ligado Uma morsa Com a mistura de uma foca Sei lá Que bicho que é esse Você é doido E bicho noob Já comecei apanhando Tem mais aqui Vou tombar ele Vou correr Que eu não quero Em problemas Ai droga Também levei um aqui Tem que usar uma Medpack M Esses bichos aqui Uma dentada dele Tira muito sangue É foda Vou subir Não estou afim De enfrentar Já falei Você vai perder Muito tempo aqui Se você for enfrentar Todos Isso aqui Dá pra Dá pra desviar Vai ter um ali Corre, corre, corre Dá tempo Sossegado Eles dão uma corridinha Mas nada demais Só você ser mais rápido Que eles Vai ter um aqui Já corre Corre, corre, corre De lá Beleza Já era Só mais um pouco Pra gente passar Dessa caverna Pra que lado Por aqui Não siga aquele caminho Dá pra pegar até dois aqui Distribui fogo Aqui Essa parte aqui Pelo menos dá pra eu pegar Ih rapaz Fodeu Minha sub e o Apple Ai que droga Pega os dois aqui Eu sabia que vocês iam vir Foguinho em vocês Labareda tabajara Rapaz Oxi Eu sou mal Queimei os bichinhos Taquei foguinho Na barriga dos bichinhos Como eu sou mal Ai que droga Não vai dar tempo De desviar desse aqui Desvia Deu tempo ainda Desacredito Já era Vambora 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 que eu não quero ficar aqui Pra ver o resultado disso aí Ganhamos 4.440 Beleza Agora vamos aproveitar Pra recargar Nossas armas A Team Mine É uma arma ótima Pra tombar inimigos Posso comprar A Solid Cannon Já A Anti-Tank Rifle É muito boa Mas Não dá Vou comprar A Solid Cannon Por enquanto Vou ganhar mais pontos Ali a seguir Vamos recarregar Vamos recarregar Aqui É ruim que ela só veio Com 50 balas É Os preços Estão bem sugeríveis Vou comprar Vou comprar um cartucho De 50 Vou ficar sem dinheiro Mas tudo bem Dá pra recuperar Lá pra frente Fiquei sem dinheiro Não importa galera Não importa Recovery Nem dá pra comprar O Medpack S Beleza Vamos salvar aqui Pessoal Essa parte Que iremos passar aqui Por um Por um ninho De Alossauros E é muito chato Ah Tem agora Solid Cannon Ah moleque Essa arma é boa Beleza Vamos encontrar aqui A Regina Ela vai estar aí Olhando As coisas Beleza Lá vai a garotinha Tranquila De repente O Alossauros E tá falando Vai pra aquela Torre de comando Ali que eu Que eu Que eu Protejo você Beleza Dylan já acertou Uma na cabeça Do bicho Que o bicho já morreu Já É Tua cuidado não Isso deve ser Neste Eu não posso Apenas isso Por mim Use aquele Signal Eu vou Blastar um grande Para o lugar Que você Beleza Ele nos deu Essa Signal Bullet Para a gente Sinalizar Onde a gente Tá Que ele vai Atirar nos Alossauros Então É a maneira Mais simples De derrotar Esses Alossauros Tentar Dar um Pelé Aqui Nesses Alossauros Nossa Nem deu Nossa De novo Meu Esse bicho Não morre Caramba Perdi metade Do meu sangue Só nesse Alossauros É brincadeira Nossa Meu Deus Já vou perder Meu sangue Inteiro Aqui Só tenho Três Recovers Só Vai Minha Filha Vai Minha Filha Oh Meu Saco Corre 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 Não deu Para pegar Muito Alossauros Aqui Ah Eu vou usar Minha Soled Scan Vou testar Ela é ótima Corre Dilan Corre Dilan Se bem Que eu posso Matar Matar Na Flamelount Vou matar Na Flamelount Se escurno Aqui Logo Dois É perigoso Eu não Eu não vou Ficar moscando Eu vou Cair fora Eu vou Cair fora Que eu não Estou Para brincadeira Opa Eu não Equipei Minha Signal Bullet Não Rapaz Signal Bullet Tem que dar um Sauro Ali Ah Não Me Pega Vai Minha Filha Atira Neles Atira Minha Filha Está Atirando Aí Tira Isso Mesmo Como eu te ensinei Atira Neles Já tem mais Nossa Como você é Vesmo Olé Nossa Esse Alonçal Está vesmo Demais Minha filha Eu atirei Droga Acerta ele Reload Fire Droga Perdi mais um Medpack Uma vez na vida Você acertou Hein Regina Mas que droga De lance Você está apanhando Feio Meu querido Agora tem dois Olha Isso Ah Eu não vou ficar brincando Não Cai fora Agora é a última Corrida Vamos garantir Agora Regina Oh Meu Deus Do céu Oh Meu Deus De dois Uou Quase esmagou Regina Vem morder aqui, mas é muito burro esse dinossauro, tem mais? Não quero que venha mais, eu tô de pistolinha, toma, 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 ô meu deus do céu, nossa, me deu uma rabada agora, conseguimos passar, vamos ganhar uns pontinhos aí né, belo trabalho, vamos, é, não iremos mais precisar disso, é, com certeza Não precisa não Regina Ganhamos 10.790, deu pra recuperar alguma coisa né, com certeza Então é isso aí, chegamos aqui na Edward City, vai ter aqui um dinophile, que é do Triceratops, isso mesmo, Triceratops, lembra dos Power Rangers? Triceratops, ele mesmo Vou pegar aqui alguns, uns sanguinhos aqui né, um Medipack M, e mais um Medipack M, isso aí já dá pra brincar Não vou salvar, que vai ter um save point um pouquinho mais pra frente, pra gente finalizar essa parte Vamos entrar aqui em Edward City, a cidade vai estar completamente devastada Dinossauros mortos, humanos e tudo mais, ó, cidade totalmente devastada Regina, olha lá, por aqui Regina vai verificar aqui Isso é horrível, quem teria feito isso? Eita, meu Deus Dylan, por aqui Nossa, o bicho já, na mesma hora o bicho tá, 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 tá praticamente na cara deles, tá ligado E do nada, corta a câmera e eles já tão ali, de novo, bom atraso, meu Aparentava que ele estava bem perto do Triceratops Beleza, agora temos que, não podemos deixar o Triceratops aqui atacar a gente Aconselho vocês a dar counter nele, né, quando ele vier Se você não sofrer dano, né, já sabe, vai ganhar ponto extra Ai, droga Tomei Não teve jeito Nossa, tomei de novo Não tem como você recuperar o sangue Eu vou avisando isso Agora ela vai aparecer do nada Ela vai vir, mais um Ai, droga Vacilei, velho Ah, eu vou usar o hatchback logo Dessa vez eu não vou vacilar Ah, mas que droga, você mudou de direção Ah, mas que droga, você mudou de direção Ah, pai O que é isso? Fiquei no osso Meu deus do céu Tá levando mais tempo do que eu imaginava Já era, só tem mais ele agora Já era, só na cara, vagabundo Isso ae Quase que eu vou aqui de novo, perdi o meu Hex to Rection Pack Eita, cuidado ai minha querida Vixi, maria Os cara caem de uma altura dessa Mano E não ver o abismo em frente é muito vesgo essa Regina Agora estou no meio do matagal Tudo da fé Cercado de Velociraptor A primeira vez que eu não joguei esse jogo Eu achei que eu ia, ai eu já estava fudido Eu ia ter que enfrentar um monte de dinossauro de uma vez Mas do nada Aparece o Dave De onde esse cara arranjou esse helicóptero Puta que pariu Porque ele não pegou a gente mais cedo Ah, porra Ah, porra Para assustar os dinossauros Para Eduard City Vamos lá Ainda tem gente ainda batalhando com os dinossauros Meu Deus do céu Vamos lá Beleza, ganhamos 18.500 Chegamos aqui em Duarte City Esses pessoas foram os únicos que restaram Não há nenhum sobrevivor agora Então nós falamos Como podemos deixar todos morrer? Olha, olha Nós ainda temos a missão de retirar os dados Na terceira análise de energia Mano Mesmo se conseguirmos os dados Como vamos voltar ao nosso tempo? O activador para a porta foi destruído, certo? É por isso que precisamos desse dados Se estudarmos Podemos construir outra porta para voltar Ok Vamos separar e procurar a cidade para os dados David Vamos lá Como sempre Agora vamos nos dividir novamente O David estava falando que agora não tem mais sobreviventes Que todos morreram Como vocês podem ver aí na cidade E que precisamos achar um disco contendo Contendo É... Informações sobre a Terrier Que precisamos levar de volta para o tempo Para o tempo Para o tempo presente, né? Só que Aqueles carinhas lá Aqueles Power Rangers da selva Destruíram nosso A nossa cabine de tempo Então eles não podem voltar Então eles tem que achar um jeito aqui De conseguir, né? Alguma pista que traga eles de volta para o tempo real Com a Terrier Que é um item que estamos à procura Beleza? Então é isso pessoal Vou terminando o meu vídeo por aqui Eu acho que Vou pegar mais um Medipack M Não vou pegar o Ressurret Pact Porque é muito caro Acabei morrendo ali Então Já era Ele já me foi útil Desde o começo do jogo Deixa eu recarregar Recarregar Aqui meus itens Isso Toll Não vou usar nada aqui Vou deixar esse dinheiro Para mais tarde Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo aí Clique no gostei Por favor Favorite se você gostar Muito Se você não for inscrito No canal aí Por favor Inscreva-se Tenho certeza que você vai gostar aí Do canal Porque eu vou dar continuidade Aí o Detonado de Dino Crisis 2 E alguns outros projetos paralelos No canal Beleza? Adicione aí também Skype ToolsHackers E curta a nossa página No Facebook ToolsHackers também Só digitar lá ToolsHackers Você vai ver É o único nome que tem lá no Facebook Beleza? Então é isso pessoal Fui e até o próximo vídeo Falou!